Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Na noite desse sábado 20 de janeiro, a Praça Central foi o palco de um grande show com a Roda de Samba de Galpão. A banda que se formou no Galpão Clair Garcia tocou vários clássicos do samba, além de músicas gauchescas tradicionais em formato de música popular. O público compareceu, foram mais de 500 pessoas ao redor da banda que alegrou os tapenses. O show ocorreu pelo projeto Tabs Verão Show, organizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, com o patrocínio do comércio local.